A Secretaria de Planejamento do Estado divulgou dados sobre o PIB de Alagoas. O Estado apresentou um crescimento acima da média nacional. Essa variação foi puxada pelo agro. Eu conversei com o secretário Fabrício Marques, que explicou esse crescimento. A Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, o CEPLAG, divulgou essa semana passada a estimativa do PIB, produto interno bruto. Eu vim aqui na CEPLAG encontrar o secretário Fabrício Marques Santos para a gente conferir um pouquinho esses números. Secretário, crescer PIB é muito bom, crescer acima da média nacional melhor? Não, muito melhor. Na realidade, é uma retomada da queda que teve em 2020, no caso do Brasil. O Brasil caiu 3,9% em 2020 e teve uma recuperação dessa perda e um pouco de crescimento acumulado, chegando a 5,7% agora em 2021, a perspectiva do Brasil. O Alagoas, o dado é importante, interessante, porque a Alagoas, a nossa projeção é que está crescendo 6,5%, ou cresceu 6,5% até o terceiro trimestre, mas de um cenário em que a gente não teve quase queda em 2020. A Alagoas teve uma ligeira redução da atividade econômica em 2020 de apenas 0,3%. Então, a gente está no cenário em 2020 de estabilidade, sem queda, e aí sim um crescimento muito forte e que se destaca entre vários setores, mas um setor que se destaca muito é o setor agro, que cresceu quase 10%. O setor agro, que em 2020 tinha tido uma ligeira queda muito pela dinâmica da cana, não teve um crescimento. Então, a agro estabilizou depois de alguns anos, mas tem em 2021 a perspectiva de um crescimento de quase 10%. A gente vai falar muito mais do agro daqui a pouquinho, mas assim, nós crescemos 6,5% em cima, digamos, de um desempenho bom de 2020 e isso reflete, além do agro, que outros setores, indústria, comércio, setor primário, setor terciário, secundário, todos eles cresceram, mas indústria e comércio tiveram um bom desempenho também. Em grande parte, por dois motivos. Uma retomada do funcionamento da Braskem, que teve a paralisação em 2019, começou a ter uma retomada no segundo semestre de 2020, que explica, em parte, a gente não ter tido queda da atividade econômica em 2020, porque a Braskem parou em 2019 e voltou a operar em algum momento ali do segundo semestre de 2020 e em 2021 ela já opera durante o ano todo, claro que ainda abaixo do pico que ela operava no passado, mas isso contribuiu. Esse é um primeiro ponto importante. A volta do setor químico e plástico que tem, a empresa Braskem, como de fato centro gravitacional dessa atividade. Esse é um ponto importante. Mas não foi só esse. A própria atividade do comércio e serviço teve um crescimento menor um pouco do que a indústria, em grande parte pela manutenção da renda das pessoas em 2020, com auxílio emergencial em 2021. Seja auxílio emergencial, seja também a utilização da poupança que as pessoas acumularam, seja programas também que o próprio Estado e as prefeituras construíram. Isso garantiu um poder de compra para as pessoas e isso também se refletiu no aumento do comércio em 2021. Um outro ponto importante, a própria produção do governo em 2021, ela tem um crescimento, porque em 2020, com a pandemia, o Estado teve que abrir mão de fazer, por exemplo, procedimentos eletivos, cirurgias eletivas. Isso teve uma flexibilidade, então a retomada em 2021. O setor de transporte também, com a paralisação, com as restrições de 2020... Ele passa a ter um crescimento mais forte. Muito afetado, em 2021 teve um crescimento de mais de 13%. No caso de Alagoas, você fala um pouco no setor público, secretário, uma coisa que a gente tem visto, e eu não sei se pesa bem no PIB, é que Alagoas, o Estado, o governo, ele fez grandes investimentos ao longo de 2021, né? Estradas, escolas, hospitais, vários segmentos. Isso pesa no PIB? Isso pesa no PIB. Na atividade de construção, que é uma atividade da indústria, né? A indústria de transformação, construção administrativa. No ano de 2020, a gente teve um crescimento da construção no Estado de quase 7%. Construção de infraestrutura que o governo do Estado está capitaneando. E agora, em 2021, essa atividade de construção está crescendo quase 10%. E aí não é só por parte da atividade de infraestrutura do governo do Estado. Secretário, de forma geral, cresceu o comércio, o cresceu a indústria, o setor primário, o agro. Ele teve nessa, digamos, nessa leitura aí de 2021, que foi um período que vocês fizeram até o terceiro trimestre, ou seja, de janeiro até setembro, nós tivemos, então, um crescimento acima da média do Estado. Quer dizer, Alagoas cresceu acima da média do Brasil, que é muito bom, e o agro cresceu acima de Alagoas, que é melhor. É verdade. Estamos crescendo quase 10%. E aí foi puxado por todas as atividades, né? Na realidade, de todas as 10 atividades, a gente teve um crescimento em quase todas. Uma ou outra atividade teve uma ligeira queda, mas um crescimento de 10%. Já de um cenário em que vem crescendo a agro a taxas próximas a 10% desde 2016. Não, é muito bom. Na realidade, nós estamos com a projeção, né? De crescer quase 10%, aproximadamente 10% desse ano na agro, ou seja, acima dos outros setores. A economia está crescendo 6,5%. E algo muito importante é que, na realidade, esse crescimento da agro vem acontecendo nos últimos 6, 7 anos. É contínuo. Contínuo, há muitos anos, exceto em 2020, que teve uma acomodação da safra, do açúcar, da cana, que teve um crescimento de 19, depois acomodou, agora voltou a crescer. É um crescimento muito contínuo. Uma prova disso, e que a estatística capta bem, é que o peso da agro vem, ano após ano, aumentando na composição da produção do Estado, o PIB do Estado. A agro, que no começo da década de 2010, pesava ali um pouco acima de 10%, fechou a década com um peso de aproximadamente 18% da economia lagoana. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E aproveite para seguir nosso canal, se você ainda não está seguindo a gente. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!